Música Bem-vindos a uma jornada através da história e da dedicação do 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. Por trás desses muros reside uma unidade de grande importância histórica para o Rio Grande do Sul. Nossa história remonta a 1930, quando fomos criados pelo presidente Getúlio Vargas como o 3º Regimento de Cavalaria. Em 1932, nosso regimento teve seu batismo de fogo, lutando bravamente na Revolução Constitucionalista de São Paulo. Nós não apenas escrevemos nossa história nas batalhas, mas também nas fundações do nosso quartel atual, que foi construído pelas mãos dos nossos soldados. Música Nossa unidade também teve participação importante em momentos críticos da história, como durante o governo revolucionário e outras missões especiais. No dia 1º de abril de 1964, o 3º Regimento recebeu em seu aquartelamento o então governador de Estado, Dr. Hildo Meneghete, o qual transferia naquele momento o seu governo para a sede do 3º Arrepemont. Ao longo dos anos, evoluímos e nos adaptamos às necessidades da nossa comunidade. Hoje, o nosso foco é garantir a segurança pública. Nossa missão atual é proteger e servir a comunidade de Passo Fundo e região, mantendo a ordem pública e garantindo um ambiente seguro para todos. Nossa missão atual é proteger e garantir a segurança pública e garantir a segurança pública. Música 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 Olhamos para o futuro com entusiasmo, ansiosos para continuar servindo e protegendo a comunidade. Música Junte-se a nós nessa jornada. Conte conosco para sua proteção. Nas 24 horas do dia! Música Música